Olá pessoal, vamos comentar, fazer uma análise do bebê Rena, que tá na Netflix. Eu achei o seriado sensacional para quem gosta de identificar personalidades, personalidades bem criadas, perfis bem criados. É uma aula de psicologia o seriado, é muito, muito bom. Então eu vou comentar um pouco de cada personagem, tá? Claro, deixando claro aqui, pessoal, que não existe um diagnóstico dos personagens, seria impossível dar algo exato, mas a gente consegue, através da estrutura, falar ao que mais se aproxima cada um, ok? Então vamos começar com o Don, né? O personagem, um dos principais aí. O Don, o Don, ele tem características muito submissas, tá? Ele é uma pessoa extremamente carente, extremamente carente, e não só isso. Ele chega a ter uma dificuldade de percepção um pouco de self, tá? De quem eu sou. Ele tá um pouco perdido nesse self. Então, ele precisa muito de validação. Ele precisa de validação e, quando a validação vem de pessoas que possam trazer coisas ruins pra ele, mesmo assim, ele permanece nessa validação. Por que que ele permanece? Porque o Don, com certeza, tem questões que ele traz lá de trás, que a gente não sabe, a gente não viu no seriado, mas que ele traz durante a vida, mas que ele traz durante a vida, a gente vê que ele tem um pai rígido, então deve ter sido muito difícil pra ele ter lidado com uma bissexualidade que a gente percebe que a gente tem, né? Então, no momento em que ele passa pelo abuso, ele continua voltando porque ele tem um perfil tipicamente de uma pessoa dependente. Ele é dependente de outras pessoas, certo? Ele cai aí num transtorno, né? De dependência. Ele poderia cair. E o mais perigoso pra ele é que a dependência maior é do perfil perigoso, justamente, e não do perfil saudável. Quando ele tem um encontro com a mulher trans, que eu considero o único núcleo, a única personagem saudável da trama toda, ele não consegue lidar com esse saudável, né? Ele coloca muito a questão de vergonha, veja, ali a própria trans traz pra ele um questionamento dessa bissexualidade dele e como é que ele vai mostrar isso pros outros? E já que ele precisa dessa validação externa, fica muito complicado pra ele, né? E o próprio saudável que ela traz pra ele é insuportável pra ele, porque ele tá tóxico, ele tá envolvido num padrão tóxico. Então, falando do Darren, que é o abusador, o Darren tipicamente é um perfil perverso, tá? O Darren é aquele perfil que na psicanálise a gente diz que o id, né, gente? Tudo que a gente tem, que a gente pode reprimir através do superego, ele não reprime. Então, o superego faz um acordo com o id e fala assim, olha, pode fazer as suas loucuras, realizar os seus fetiches todos sem sentir culpa, ok? Ele seria esse perfil perverso, tá? Na psicanálise a gente fala em perverso e na psicologia a gente pode falar num perfil sociopata, certo? Então, o Darren tipicamente perverso, sem sombra de dúvida, ele percebe a fragilidade do Donnie e a partir de então ele tem um sadismo numa manipulação com ele, tá? Por que que eu tô fazendo, falando aqui do Darren? Vamos chegar na Marta agora. É importante vocês perceberem a diferença, tá? Então, aqui a gente tem um abusador, que é uma pessoa que não sente culpa e que ele tá muito bem com as coisas que ele faz. Perfil da Marta. A Marta, ela, quando eu comecei a assistir, eu falei, talvez caia aí num perfil mais psicótico, né? Logo no começo. Comecei a observar. Desse perfil que cai na eretomania, né? Muitos esquizofrênicos podem ter essa eretomania, essa obsessão por pessoas e acreditar que essa pessoa sim gosta deles, né? Mas, o que é que eu percebo na Marta? A Marta, ela tem essas fantasias, ela acredita nessas fantasias, então ela fica obcecada porque ela precisa de extensões de alma, tá gente? Quando a gente fala isso, eu tô querendo falar que ela sozinha é um grande vazio, tá? Ela é um grande vazio. Então, ela tem como padrão o stalker, né? Quer dizer, o perseguir outras pessoas como forma de estar com outras pessoas, porque ela não conseguiu encontrar outras formas, certo? Ela entra nessas fantasias, ela fica completamente obcecada, tá? Provavelmente a gente não viu antes, mas por outras pessoas, né? E no caso do Doni, a Marta, diferentemente do Darren, porque ela não é perversa, ela percebe nele num ato de gentileza inicial ali, né? Opa, ele oferece o chá e eu não preciso pagar. Ela já se vincula automaticamente a um amor incondicional na cabeça dela. Isso vai ser tudo pra ela e ela acredita nisso, certo? Aí você percebe, você pode falar, tá, Tati, opa, mas ela não é psicótica. Ela tá fantasiando, né? Mas ela é lúcida, certo? Eu gosto sempre do termo óculos embaçados para esse perfil limítrofe, né? Ela é lúcida, mas ela enxerga a vida de uma forma diferente. Então, ela está entre a neurose e a psicose. A Marta provavelmente tem o transtorno limítrofe de personalidade ou borderline, certo? Ah, Tati, mas você já conheceu o Borderline em 20 anos, que você atende o Borderline, que seja stalker? Já, já atendi, já atendi. E eu posso falar para vocês que é uma forma de conexão, ok? Ela não tá fazendo por impulsividade, está, está. Atos premeditados são feitos também por impulsividade. Porque, na verdade, ela cria uma rotina na vida dela, aonde ele tá presente o tempo todo. E para que isso aconteça, ela precisa ir até o ponto de ônibus. Ela precisa enviar 80 e-mails por dia, para se aliviar, para ter a sensação. E claro que isso nunca vai passar, e por isso ela vai continuar com essas atitudes. Mas para ter essa sensação de vínculo com ele. Ela tá completamente obcecada por ele. E acreditando nisso, e acreditando que ele também esteja, certo? E aí, a gente já falou do perfil do Doni, que é um perfil mais submisso, de uma pessoa também sem muito conhecimento de self, muito confusa em relação a quem é, ele alimenta essa obsessão dela. Então, sabe? Ele não consegue se distanciar totalmente e falar, desde o começo, Marta, eu não quero. Ele evita por muito tempo ir à polícia, ele vai deixando, porque isso encanta ele, ok? Para o perfil dele, a Marta enxerga quem ele é de verdade. Essa pessoa maravilhosa. Como ela coloca ele num pedestal, isso é tudo o que ele quer, certo? E o perfil limítrofe coloca o outro no pedestal. Só existe o outro. O foco é só para esse outro. Essa extensão é o outro. Não existem outras coisas na vida da Marta, a não ser o Doni. E o Doni precisa dessa validação. Então, vejam como esses dois perfis aqui, ó, se juntam rapidinho. E a dificuldade dos dois lados de uma separação. Percebam? Então, voltando aqui para a Marta. Eu quero citar um momento lindíssimo, aonde ela está esperando ele diversos dias, enfim, como a gente diz, como numa rotina, naquele ponto, né? E aí chove, e ela está embaixo da chuva ali. Aquela expressão depressiva, mas é um depressivo vazio, é uma apatia, é uma expressão que a atriz fez de uma forma belíssima, inclusive. Eu quero que vocês se lembrem dessa cena, onde ela está ali, e ele vai, ele sente pena e ele vai levá-la até a casa dela. Esse momento onde ela está ali, ela se desconectou, provavelmente, da fantasia. Ela teve um momento onde a ficha caiu e ela está representando o vazio. É essa a expressão do vazio, tá? Quando a gente percebe uma personalidade limítrofe que está num momento onde o vazio está aguçado, aonde a pessoa passou por uma separação, a pessoa passou por realmente uma situação onde ela está se sentindo completamente vazia. Ela tem essa expressão que a Marta tem, certo? É um pouco... Eu não estou aqui. Não tem nada acontecendo. Não tem nada ao meu redor. Porque como eu tive um momento de percepção aqui que a minha extensão, o meu tudo foi embora, eu não sou nada, porque eu não sou nada sem isso, certo? Então, esses perfis realmente se encaixam e a gente poderia até imaginar um relacionamento, sim, entre os dois. Percebam também como é interessante como o Doni, nesse conflito dele com a sexualidade dele, que é uma coisa realmente terrível para ele, como a Marta, em determinado momento, é a única imagem que consegue fazer com que ele tenha uma libido. Então, ela, com essa visão dele, consegue trazer uma pulsão para ele, inclusive para que ele consiga fazer sexo com a trans, que é a mulher que ele ama. Então, ele se masturba pensando em quem? Na Marta? O que ele está pensando quando ele está se masturbando ali? Ele está pensando o que está gerando esse gozo é essa admiração, essa obsessão que o outro tem por ele. Isso é muito prazeroso, certo? E, prazeroso e, mais uma vez falando, ele não consegue sair. Voltando ao Darren, que realmente foi um abuso manipulado e terrível, o Darren estupra o Donnie. Ele, de forma muito masoquista, percebe todo o jogo, vai percebendo todo o jogo e vai voltando inconscientemente, mas propositalmente, para voltar a ser estuprado. Porque o Donnie acredita que ele merece ser punido. Certo? Ele tem um ego que está muito machucado. muito machucado. Então, ele continua voltando aqui para o Darren para ser abusado. É muito forte, realmente, a cena do abuso. E, realmente, no final, quando a gente vê... Eu cheguei até a ficar com dúvida, pessoal. Quando o Donnie abraça o pai, no final, eu falo, quem sabe, alguma coisa ali vai mudar em relação a esse conflito dele, sexual, de identidade, de sexualidade. Mas, não, ele continua indo atrás. Então, a gente percebe que esse perfil ficou nesse tipo de comportamento. A Marta, ela é uma pessoa que não consegue, então, lidar numa rotina onde ela se reconheça e seja ela fazendo coisas. Então, ela está buscando personagens, personas, pessoas, para que ela possa se sentir viva. Certo? Bem diferente, de novo, o ressaltante do Darren, que é uma manipulação consciente aqui, perversa. A Marta, não. Crises de raiva, bem típicas do transtorno limítrofe, quando ela vê a mulher trans com o Donnie, ela tem uma reação de uma raiva muito além do normal. Certo? É inaceitável para ela que qualquer pessoa tente destruir isso que é dela. Que, na cabeça dela, é dela, é de direito dela. Então, acho que é Terry, não lembro exatamente o nome da trans, eu acho que é Terry. A Terry entra aí como uma ameaça muito grande para a Marta. O Donnie é dela. E aí percebam que, no final, quando ela revela o que é que é esse bebê reina. Esse bebê reina era a única coisa que a Marta tinha como segura, talvez, na vida. Era um animal que ela tinha. era um animal de pelúcia ali e esse animal fazia parte da vida. A vida da Marta provavelmente foi cheia de negligência, de abandono. Então, esse bebê reina se torna a vida da Marta. Eu ouço muito, gente, de o pessoal, o Baderlein, comentar de um amigo imaginário que era tudo, porque ele não tinha a atenção da mãe, do pai, ou uma boneca que representava muito mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, essa pessoa adulta ainda traz essa boneca, como forma de conforto para ela. Então, a Marta, ela vai substituindo esse bebê reina que ela tem quando criança. Conforme ela vai crescendo, ele vai sendo substituído por pessoas, certo? E ela vai ficando obcecada por pessoas. Então, vejam, o padrão dela é esse, ficar obcecada e não conseguir sair disso. Percebam que ela não tem vida alguma fora disso. A Marta traz uma tristeza exagerada, exagerada, através de tudo que ela faz, de todo o mal que ela pode trazer e da forma como ela sufoca o Doni. Apesar de tudo isso, por que ela está fazendo isso? Ela está desmoronada, dentro dela está um grande vazio. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe, certo? Provavelmente, a gente vê que é uma personagem que foi feita, ela é bem gorda. Provavelmente, a comida também é uma forma de escape para ela, além dessas obsessões. Então, isso é algo que a gente pode deduzir como forma também de preenchimento de vazio. Mas, principalmente, realmente, essas relações imaginárias. Então, provavelmente, se a Marta fizesse uma terapia, ela cairia na real e ela falaria, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estou vivendo uma mentira aqui, constantemente vivendo uma mentira. gente, há manipulações inconscientes e conscientes, ok? E são coisas muito, são nuances que a gente percebe, tá? Realmente, então, novamente, porque eu acho que isso aqui é muito importante, esse ponto. Vamos diferenciar o Darren da Marta, tá? O Darren, como perverso, não sofre. No momento em que o superego faz esse acordo, olha que id, bora lá, vive, faz o que você quiser, você não vai deprimir. Olha só que maravilha, né? A Marta deprime, a Marta deprime muito, ela está o tempo todo deprimida, inclusive. Ela força uma risada, ela tenta mesquins, ela tenta se colocar como uma mulher sedutora, então, ela tenta criar dentro desse vazio e desse selfie que está muito, muito perdido, né? Ela tenta ir criando personagens para conseguir se vincular a essa obsessão dela, que é o Doni. Certo, pessoal? Então, realmente achei sensacional, deixem seus comentários aqui, quem não assistiu, bom, quem não assistiu, praticamente contei, mas mesmo assim vale a pena, é incrível, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau,